Calma aí, mano. Que Zeus arco-íris. Vou botar o meu Zeus. E vou botar... Ó! Ó, galera! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Nossa, galera! Olha isso! Olha isso, mano! Você tá doido! Não acredito. Ainda vou botar aqui um braçozinho aqui. Top. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Caraca, moleque! Olha pra isso, galera! Nossa, mano! O cara aceitou ali, velho! Você tá doido, mano! Aceita aqui. Vamos ver! Vamos ver! Ué! Mano, bugou! Ué, bugou! E, galera, nesse site aqui também tem um código do Installer Blocks, tá? Vocês vão aqui, ó. Vou logar o seu perfil. Vai apertar aqui em código pra você poder ganhar o seu item, que é um petzinho que vai valer uma granazinha. E o código aqui é Installer Blocks. Você ativa o código, tá? Depois vai o código profissional, vai... Fala, galera! Aqui você é o Installer Blocks. E no vídeo é hoje, como vocês viram aí no título. Eu vou mostrar pra vocês o que as pessoas oferecem pelo meu leopet, pelo meu leopet aqui. Zeus, mano! Do nosso querido Army Wrestling Simulator. E se você não tá inscrito no canal, já se inscreve rumo aos 100 mil inscritos. E, mano, quando chegar aos 100 mil inscritos, o Installer Blocks vai estar sorteando aí pra vocês 3 mil Robux. Então, mano, se inscreve muito, deixa muito like. Lembrando, galera, se vocês querem comprar Robux, liga na descrição aí, entra no Star Pets e deixa o seu link, beleza? Mano, brincadeira. Deixa o meu... Ó, usa o meu cupom lá, mano. Tem um codigozinho lá, em código. Você vai em código? É muito fácil o Installer Blocks e o seu books. E quanto mais você utilizar o código, mais chance você tem de conseguir um pet da hora pra comprar Robux. Moleque, esse vídeo pet ganha tudo. E vamos que vamos. Vamos começar a ouvir aqui, ó. Aqui, ó, galera. Meu 3D tá ativado. Vou mandar pras pessoas aqui. Quem aceitar, eu vou oferecer um dos meus melhores pets. Entendeu, galera? Acertou o Hippie Enzo, ó. Hippie Enzo, qual é ele aqui? Hippie Enzo. Vamos ver qual é o Hippie Enzo. Olha, tem esse Enzo, não sei o quê. Hippie Enzo é esse aqui, ó. Ele me ofereceu um de 34. Eu vou oferecer pra ele aqui, galera. Olha isso, ó. Vou oferecer pra ele... Vou oferecer pra ele um de... Vou oferecer dois desse aqui. Três. Três desse pra ele fazer a evolução. Não. Aí você tá... Pô, Enzo. Pô, Enzo. Manda mais alguma coisa. Mas, algo. Algo a mais. Algo a mais. Algo a mais pra mim, é... Mandei três pets pra ele ali e tal. Braço. Tem uns aqui, galera, ó. Top. Vamos mandar esse aqui também. Vamos ver se ele vai mandar mais alguma coisa diferente. Algo que ele me ofereceu... Não, mano, não. Ele me ofereceu pouca coisa, cara. Pouca coisa, cara. Mas você tá entendendo como é que funciona, né, galera? Eu vou mandar o meu trade e vou ver o que as pessoas oferecem, mano. Então vai ser muito top. Esse aqui ofereceu... Isso aqui é o que eu vou mandar pra ele. Galera, se vocês querem ganhar pets também, entra no meu servidor, tá? Link aí no Discord. Eu vou deixar no Discord o link do meu servidor VIP. Manda aqui pro cara um braço de 600. É coisa básica ali pra vocês. O de 900 eu não vou mandar ainda por conta que são pra... Olha o tanto de braço que eu tenho aqui, galera. Consegui o melhor aqui, ó. Tô com de 125, ó. 1.125%. Aí tem vários de 1.000 aqui, ó. Olha isso. Só braço top. Eu vou pegar mais pra mandar pra galera, né? Então eu vou estar bloqueando aqui esses aqui pra não aparecer e tal. Eu não apagar. Agora esses outros aqui dá pra mandar de boa. Deixa eu coletar mais braço aqui. Vamos coletar, galera? Vamos abrir aqui mais, ó. Vai abrir, abre os braços. Tanto de braço que abriu aí. Deve ter como fazer nele mesmo aqui os craft, pô. Senão fica muito chato. Tá tudo em braço. Nossa, você tá doido. Vou apagar a maioria aqui, galera. Que são os braços menorzinhos, né? E é assim, galera. Se eu for fazer craft ele fica maior, beleza e tal. Mas é muito chatozinho pra fazer e tal. Então eu prefiro apagar isso aqui e deixar só alguns aqui, galera. Porque é muito braço, mano. Tem 200 braços aqui, ó. Eu tô apagando pra ver se sobra mais um espaçozinho. Porque senão vai ficar muito braço aqui jogado. Vou deixar os 400 aqui, ó. Boa. Ah, eu mando três braços. O cara evolui ali, sei lá, cinco braços. O cara evolui e ainda sobrou 130 aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o trade aqui pra outra pessoa. Vamos aqui. Vamos ver se esse Daniel aceita. Vou fazer assim, galera. Vou entrar aqui em outro servidor rapidão. E eu já volto. Me aguardem que eu já volto. E eu voltei aqui, galera. Vamos ver como é que vai ser. Ah, velho. Tem uma galera aqui. Vamos ver se eles vão aceitar o trade. Vamos mandar aqui primeiro. Tô mandando aqui pra geral. Primeiro que eu aceitar, vamos ver o que a galera vai mandar. Aceitou aqui. Quem aceitou foi o Clown. Vamos ver quem é esse Clown aí. Vamos ver. Caraca. Só tem esses cabinhos aqui, velho. O Clown acho que vai estar por aqui. O Clown é esse aqui. Ah, é muito novatozinho. Ele mandou um de 40 mil, mano. Galera. Aqui eu tenho que fazer pra ajudar as pessoas. Porque, mano. Eles me mandam um pet muito fraquinho, velho. Ó pra isso. Vamos ver. Ó, cancelou. Ele cancelou ali. Ele achou que era golpe, velho. Ele achou que era golpe, mano. Você tá doido. Mas não é golpe não, cara. Não é golpe não. A gente tá ali reblox que tá mandando pet aí pra vocês, velho. Vou mandar aqui. Deixa eu ver o que mais. Ó, aceitou. Aceitou o Clash. Vou mandar aqui. Vou botar um de... 3 de 280. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Quero ver o que você pode oferecer, né, mano? Galera, tem um servidor de trade. Vamos ver se ele vai oferecer esse aqui. Porque eu tô sem entender bastante. Mas tá tudo bem. É... Galera, ele ofereceu esse aqui, ó. Esse aqui não vai... Eu vou mandar porque eu quero... Não, calma aí. Vou tirar esse aqui. Deixa eu assistir dois. Vou mandar porque eu quero mandar pra ajudar ele aqui. Tá vendo, galera? Vai ajudar o inicianto e tal. Mas eu quero achar pessoas que tenham pet, mano. Pra me oferecer no meu Zeus, tá? Vou mandar o meu Zeus ali. E ficar muito top, velho. Você tá doido. Galera, eu vou fazer assim, mano. Quando eu encontrar aqui uma pessoa que... É porque eu tô entrando em vários servidores, velho. Deixa eu mandar esse trade aqui pra vocês verem, galera. Tô entrando aqui em vários servidores. A única forma que eu faço pra poder pegar um trade bacana é isso. Eu entro no servidor. Esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui não tá ativado. Palmas. Essa aqui, boa. Não aceitou o trade. Porque é assim, galera. Ah, aceitou ele. Ele aceitou. Vamos lá. Como ele é o mais fortezinho segundo ali, vamos ver o que ele manda pra gente aqui, ó, galera. 800. Eu vou mandar um braço aqui de... Ó. Essa aqui é o que? 100.000? Uma, duas, três. Dá 100.000. Um. É um milhão? É um milhão aqui, galera. Caraca, ele mandou um braço de 800. Ó, o braço. Um braço. Caraca, ele mandou um braço de 800 aqui, velho. Caixa lendária. Deixa eu ver o que eu posso mandar. Ele mandou esse aí. Aí, eu vou aproveitar. Eu tô mandando aqui de quanto? De 800? 800 golinhas, galera, ó. Esse é top. Vamos ver se ele aceita. Ó, o tradezinho começando aí, moleque. Ele aceitou? Eu tô sendo enganado, galera. É 100.000 só aqui, né? Mas eu peguei um braço de 800. Consegui um tradezinho bacana já, né? Já peguei um braço de 800 aqui. Já consegui um tradezinho bacana. Isso é o que as pessoas oferecem por isso, né? Galera, eu queria achar, mano. Conseguimos aqui um braçozinho bacana. Vamos desequipar aqui, ó. Quero desequipar os pets. Quero equipar o dragãozinho que eu peguei aqui, galera. Ó, enorme. Vamos ver. Vamos ver ele. Se não aparecer aqui, eu vou ficar chateado. Quero ver meus pets. Caraca, ele aqui, galera. Que top. Caraca, mas é da onde esse dragão, mano? Será que é perto aqui? Qual mundo é? Deixa nos comentários. Ele é um dragãozinho. É dragão, né? O nome dele? Eu nem vi, galera. Não é não. Petrodite Spike. Ele dá nem um milhão, não, aqui, galera. Nem tem lógica ele fazer isso. Ó. Cem. Mil. Dez mil. É cem mil. É cem mil, ó. Mil. Cem mil, galera. Pô, mano. Fui tapeado. Mas brincadeira, velho. O braço valeu a pena ali. Ele me mandou um braço de 800, né, galera? 800 e alguma coisa. Tá aqui, ó. Oitocentos e pouco. Buff Primal. Ele mandou esse aqui. Boa. Já ajuda bastante. E tem vários braços aqui pra poder sortear pra galera. Até que foi da hora. Até que foi da hora. Tem aqui. Ele falou ali. Tem aqui. Obrigado. E assim, galera. Foi um pet gorila que eu mandei pra ele aí. Mas o braço vale a pena, né? Porque o braço é um pouco mais difícil de conseguir. Então foi uma troca até que justa. Ó, galera. Ripienzo. Vamos ver o que o Ripienzo vai poder mandar pra gente aí. Eu vou começar aqui, galera. Eu começo com uns pets em mais fraco. Por conta que os caras são novatos, tá? Não. Você tem que mandar alguma coisa, mano. Você tem que mandar alguma coisa pra mim. Mano, o mal desse é isso. O mal desse é isso, mano. Porque eles não mandam algo pra gente. Deixa eu ver quem é esse Ripienzo. A gente tá aqui. É o Enzo. Enzo não. Ripienzo. Acho que vai tá por aqui esse Ripienzo. Esse aqui, ó. O Neoluf. É, galera. Eu sei que ele é fraquinho e tal. Mas, mano, não custa nada. Vou mandar aqui, vai, velho. Vou mandar aqui pra tu. Ainda vou ajudar aqui, ó. Pra você fazer... Pra você fazer um maiorzinho aí, ó. Pra você fazer um maiorzinho. Vou mandar pra ele aí. Boa sorte aí. Mas eu quero trocar o meu Zeus em algo incrível. Então eu preciso de verdade conseguir algo aqui, velho. Galera, eu vou tentar aqui de verdade achar algo pra me colocar aqui, mano. Porque tá difícil pegar um Zeus bacana, velho. Eu preciso pegar um Zeus da hora. Quer dizer, eu tenho que dar o meu Zeus pra pegar algo, velho. Eu tenho que colocar ali pra oferecer. Então eu preciso disso. Galera, eu vou cortar até achar um servidor aqui. Então me aguardem que eu já volto. Beleza? Agora acho que acontece, mano. Vamos lá. Galera, entrando no servidor aqui, mano. Agora eu preciso saber se tem alguma pessoa aqui que me aceita o trade, velho. Vou mandar aqui, ó. Vamos ver. Trade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, galera. Nossa, tem muita gente aqui, mano. Vamos mandar pra esse aqui, ó. É o último aqui da lista. Aceitou. Vamos ver. Deixa eu caçar o meu Zeus aqui. Calma aí. Calma aí, mano. Que Zeus arco-íris. Vou botar o meu Zeus. E vou botar, ó. Ó, galera. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Nossa, galera. Olha isso. Olha isso, mano. Você tá doido. Não acredito. Ainda vou botar aqui um braçozinho aqui. Top. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Caraca, moleque. Olha pra isso, galera. Nossa, mano. O cara aceitou ali, velho. Você tá doido. Aceita aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ué. Mano, bugou. Ué, bugou. Ué. Oxe, bugou, galera. Ué. Mano, caraca. Eu mandei o meu melhor pet. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Eu mandei... Não, bugou. Não, calma. Eu não entendi. Galera, deve estar bugado aqui, mano. Porque eu mandei o meu melhor pet. Olha o que aconteceu. Tipo, não foi o trade. Mas tá tudo certo aqui. Tá vendo, galera? Ele tá bugado. Eu botei meu Zeus, ó. Arco-íris. Ele dá um milhão e quatrocentos e pouco. E ele... Caraca, os braços aqui, mano. Eu ia conseguir, galera. Nossa, tá bugado, mano. Tá bugado isso aqui, velho. Não, pior que eu não posso aceitar porque eu mandei o meu pet, né? Deixa eu ver se tá aqui ainda. Deixa eu ver. Ué. Ah, tá aqui ainda. Ainda bem, galera. Que susto, velho. Que susto, mano. Achei que o meu braço não ia estar aqui. Galera, esse foi o vídeo de hoje, mano. A gente tomou um sujo aí. Mas, mano, eu não entendi, velho. O braço do cara lá ficou. E não ficou pra mim, né? Vocês viram lá? Que doideira. E eu achei que a gente ia conseguir. Eu não queria mandar o trade, galera. Eu queria testar pra ver o que eu oferecia. Mas ele mandou um pet muito forte. Mas eu ia aceitar. E bugou no final. Bugou o nada de aceitar ali, velho. E o cara sumiu do servidor, velho. Ué. O cara saiu do servidor. Ah, entendi. Ah, não. Foi trollado. O cara saiu do servidor, galera. Caraca, bicho. Não acredito, velho. Não acredito que o cara saiu do servidor. Ah, mano. Por isso que bugou no final ali, velho. O cara saiu do servidor, galera. Que doido, velho. Por isso que eu não consegui aceitar os pets. Caraca. Mano, do céu. Por isso que meu pet ficou aqui. Cadê o Mozeus? Aqui, Mozeus. 1.400.000, galera. Mano, mas é isso. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder o vídeo postado. Deixa muito like, muito comentário. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falude. Mano, que cara sacana, velho. O cara mandou um trade. Mandou um braço muito forte. De cento e tantos. 1.125%. Mandou outro braço de 1.150%. Mandou três pets muito fortes. De 1.400.000. E no final não aceitou. Eu fui iludido, velho. Mas é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Arruma 100 mil inscritos. Se inscreve. Deixa o like. Deixa o sininho pra não perder o vídeo postado. É nóis. Valeu. Falou. E eu fui. Tamo junto, galera. É nóis. Fui. Uhul.